Muitas das vezes eu perdi as contas de eu mandar uma pergunta e cerca de 5 minutos depois ela vinha com a resposta. Até um próprio aluno ele me respondia com uma resposta satisfatória que eu olhava assim caramba faz sentido essa resposta e acelerava demais a minha aprendizagem porque quando você tem uma dúvida meio que quando você coloca ela ali no cotinho você interrompe um pouco do seu potencial de aprendizado. Porque ela vai ficar ali martelando é como se fosse um bloquinho de um de uma escadinha tem aqui um bloco um bloco aí você tem uma dúvida aí esse bloco fica em falta aí como é que você vai colocar o próximo aí geralmente é uma dúvida é como se você colocasse um bloco pela metade então você tem um bloco aí você coloca o outro bloco aí esse bloco tá assim aí você vai colocando outro bloco aí outro vai chegar uma hora que tudo vai virar e cair. Então a dúvida é como se você retirasse aquele bloco colocasse um bloco inteiro e quando você tem uma dúvida você tem que tirar o mais rápido possível porque aí o seu processo de aprendizado porque aí o seu processo de aprendizagem não sofre desaceleração você continua aprendendo naquele ritmo que você tem e esse esse foi o meu viés eu sempre que tinha uma dúvida tinha que perguntar eu não podia dormir com a dúvida entendeu? Eu ficava caramba será que o monitor já respondeu será que ele já respondeu tem que ver se ele já respondeu cara E foi essencial para a minha preparação ter a ajuda dos monitores que sempre respondiam as minhas dúvidas que eu tinha E foi essencial acho que pra mim foi o mais importante assim foi retirada de dúvidas Ah eu me senti muito mais confiante e preparado né porque quando você tem esse suporte fica muito mais fácil você fazer um simulado e sabe cara eu não tenho mais dúvidas Se eu errar alguma coisa aqui vai ser por falta de atenção ou porque eu ainda não terminei de ver todo o conteúdo Porque dúvida eu não tenho você chegar na prova com esse sentimento de eu não tenho eu sei eu sei a matéria não tem como eu errar Só vai eu só vou errar aqui se der um lapso na hora e não vai ser culpa minha isso aí Mas questão de dúvida assim eu sempre me tive tive na minha cabeça que eu tava preparado para a prova entende? E isso me ajudou também no ensino médio porque eu geralmente não precisava muito estudar para as provas porque o quadro já funcionava essa necessidade de chegar lá precisava estudar em casa para fazer uma prova o quadro já ajudava com isso Eu acho que o quadro me trouxe uma certeza maior de que eu conseguiria galgar ali minha vaga Sabe quando você tá fazendo uma coisa mas sente aquela pontinha de dúvida caramba será será cara não tenho tanta certeza se eu consigo Mas com a ajuda do quadro eu senti uma confiança enorme cara possa ser que eu não fique em primeiro lugar mas o segundo lugar eu tenho certeza Entende? Era uma confiança a mais que o quadro me dava e então essa confiança é para tudo né te ajuda a performar melhor a ter mais resultados E imagina você vai fazer alguma coisa sem confiança cara não importa o que você fez o que você treinou Ou você pode ter passado 10 anos estudando por vestibular se você chegou lá sem confiança você não vai passar cara não vai não tem como Então essa parte da confiança foi algo que o quadro me deu e foi muito importante para a minha aprovação Você não vai chegar no ENEM para dar uma aula você vai lá para fazer exercício Então eu chegava por exemplo eu vi uma lista lá de vetores cara eu chegava lá nos exercícios de vetores aí eu via se eu tirava mais de 90% eu não assistia a aula Se eu tirasse menos de 90% eu ia assistir a aula porque você tem que maximizar o seu tempo né A gente não tem todo o tempo do mundo a prova tem uma data então quanto mais os dias se passam menos tempo você tem Aí eu focava nos exercícios exercício 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 aula às vezes eu não assistia nem a aula eu assistia só a resolução daquele exercício lá no Na plataforma que tinha que era a questão comentada e aí era isso que eu fazia eu sempre foquei muito nos exercícios porque Geralmente você aprende muito mais praticando do que só escrevendo fazendo resumo inclusive as minhas revisões eram com exercícios Os meus resumos eram tipo assim muito básicos eu escrevia só com a única cor de caneta no máximo duas e era isso eu focava mais em exercício mesmo Eu fazia sei lá uns 80 assim quando dava né porque os exercícios que eu fazia era tipo assim um agora aí daqui meia hora eu fazia outro aí fazia outro e aí eu quando pegava eu fazia vários Porque é aquilo é como se fosse um exercício como é que eu posso fazer excessivo você faz 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 chega uma hora que você não precisa mais pensar como é que você faz você só faz é como se fosse uma por exemplo uma lembrança muscular daquele movimento por exemplo quando eu jogava basquete eu também participei de um monte de coisa eu joguei no time de basquete Quando eu joguei no time de basquete teve um tutu lá que ele ensinou que a gente não pensa na quadra você não pensa você não tem tempo para pensar você só faz e aí quando você pega a bola você não pensa se você vai jogar do jeito curvo ou se você vai fazer parabólico ou se você vai dar uma enterrada você só vai lá e faz por quê? Porque você fez tanto isso no treino você já massificou tanto que você não precisa mais pensar você vai chegar lá e vai fazer entendeu? Então foi assim que eu usei as aulas do quadro eu usava mais como é olha só tu não tá conseguindo é tirar mais 90% nessa lista vai lá e assistir as aulas Então tu tirou mais 90% da lista não precisa assistir isso aí ver só o vídeo resolvendo a questão entende e parte para outra era assim que eu fazia Tchau! 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 Tchau!